Lu, vamos direto para a previsão do tempo agora. Vamos, porque o fim de semana foi de recorde de frio pelo centro-sul do país, né? Então vamos conversar com a Fernanda Azevedo. Boa noite, Fê. Quais os destaques da semana? O frio continua? Boa noite para vocês, para todos que nos acompanham. Continua, Lu, continua sim. E será alimentado por uma nova frente fria. Neste começo de semana, um ciclone extra-tropical em alto mar dá origem a essa frente fria que vai se deslocar pelo Brasil. Essa área aqui, cheia de nuvens, evidenciada aqui nas imagens de satélite. O sistema não traz chuva, mas uma nova massa de ar polar reforça a queda das temperaturas. Como a Lucena falou, tivemos vários recordes de frio no fim de semana aqui na capital paulista. Fez 7,1 graus na madrugada de domingo, batendo o recorde anterior de dois anos atrás. A marca era de 8,3 graus. Só deve voltar a esquentar a partir de quinta-feira por aqui. Noites e madrugada seguem geladas. Amanhã o dia deve começar com 7 graus e a máxima não passa de 14. Madrugada de quarta pode ser de novo de recorde. A mínima pode chegar a 6 graus, mas à tarde o sol brilha e a máxima sobe para 22. Na quinta faz de 9 a 27 graus. Já será uma tarde bem mais quente. Pelo interior do estado, amanhã e quarta ainda tem previsão de temperaturas muito baixas e a formação de geada ao amanhecer, que ocorre quando o frio é tão intenso que o orvalho congela. Geada pode acontecer no sul e no oeste do estado. É um risco principalmente para as lavouras. Essa variação na quinta tem 18 graus no mesmo dia. Fernanda, e pelo Brasil, tem previsão de chuva essa semana? Pouquíssima chuva, a massa de ar seco volta a ganhar força, apesar dessas temperaturas muito baixas. Vamos então aos alertas da semana pelo Brasil. O primeiro é justamente para baixos índices de umidade do ar. Algumas regiões do país estarão com nível de alerta entre 20% e 12% apenas de umidade no ar. Vale para toda essa área aqui em vermelho, então desde o oeste de Minas Gerais, interior do Nordeste, Goiás, Mato Grosso. A área em amarelo está em atenção para a baixa umidade, com níveis entre 30% e 21%. Outro alerta importante da semana, aquele ciclone, a frente fria que eu falei, agitam o mar. Então vai ter ressaca com ondas de até 4 metros. Vale para toda a costa sul e sudeste do Brasil, então desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. A ressaca pode gerar danos para construções na costa e perigo também para as embarcações. É isso. Até amanhã, Luciana Ilaerte. Obrigado, Fernanda. Obrigada. Boa noite. Boa noite.